Música Plantadeiras para hortaliças Essa plantadeira é uma plantadeira de cano de aço carbono de 50 milímetros É uma plantadeira, essa em específico a biqueira dela é com aço carbono Mas ela pode ter uma biqueira de inox para ter uma maior resistência É uma plantadeira de uma empunhadura, um equipamento muito simples de usar Pesa 2 quilos e tem 97 centímetros de altura Eu tenho outros tipos de plantadeiras também Que são plantadeiras para eucalipto, mudas de mogno, mudas nativas, mudas de café Enfim, os interessados em plantadeiras podem entrar em contato comigo Isso aqui é uma exclusividade do grupo Portal Florestal Obrigado Obrigado.